Uma feira em São Paulo apresenta os mais novos modelos de drones. E um estande da Agência Nacional de Aviação Civil esclarece um dos pontos que gera mais dúvidas, as regras para pilotar um desses equipamentos. Uma mistura de helicóptero com avião. Esse drone decola e pousa verticalmente e voa no sentido horizontal. Tecnologia 100% brasileira que pode aumentar a produtividade no campo e ajudar na segurança pública. Pode ser usado para mapeamento fotográfico, consegue mapear 16 mil hectares de uma plantação ou para vigilância, usando câmeras para você acompanhar assaltos, roubos, incêndios. Essa feira em São Paulo antecipa a tecnologia que estará nos céus nos próximos anos. Entrega em domicílio é um dos campos de atuação que já começaram a ser explorados pelas empresas brasileiras. Os drones não chegarão nas casas das pessoas no curto prazo. Tanto que a gente trabalha com a ideia de drone pontos. Estruturas criadas parecidas com um heliponto de helicóptero, mas seria para drones. E a pessoa retiraria nesse local. O uso de drones é um campo tão vasto que o tempo todo surgem novas aplicações. Mas este aqui, por exemplo, faz o reconhecimento facial e se move enquanto eu me desloco. Pode ser utilizado, por exemplo, na identificação de suspeitos. Só que essa presença cada vez maior dos drones na sociedade abre uma série de questões relacionadas, principalmente, à segurança da população. Para eu operar uma aeronave, o piloto faz um curso bastante complexo para ele estar no ar voando. Se eu quero, tipo, competir com esses meios no mesmo ambiente, então eu tenho que ter uma formação adequada com relação a isso. E os meus equipamentos, obviamente, eles têm que estar adequados a um voo seguro.